Alô estilo dub, ala velhinho, a vida pessoal Então, salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo Hoje é terça-feira, montaninha, vai ter um novo dono no sábado Vou ali na loja, os meninos estão lá, vamos dar um grauzinho nela Tem umas besteirinhas pra arrumar nela, besteirinha mesmo Mas vai arrumar, tem que deixar zero Acabou que essas besteirinhas estragou, foi no ano novo Que apresentou esses defeitos, então é coisa pouca e coisa boba Já apareceu agora, mas vamos arrumar, vamos dar um talento Chegando lá, quando a gente for mexer, eu mostro pra vocês, beleza? Então, é isso aí, estamos aqui na loja Tem tempo que eu não mostro essa loja pra vocês aqui no canal, mas está progredindo A gente começaram a pintar o chão aqui, aí está isolado pra gente não pintar Não pintar ou não pisar Aí já meteram o grafitezão ali Meteram outro aqui, e eu falei em pintar justamente porque os meninos estão pintando outro ali Já já vou descer ali e mostrar pra vocês Depois quando o piso secar aqui, a gente grava mais detalhado Mas aí, ó, os dois paredes, zona destacada da loja e aí estamos fazendo mais um aí embaixo Então, como eu falei que a gente ia mexer na montaninha E aí, está muito solto aí? Pouquinho, o grave é forte, né? Pior que cabuloso, né, velho? Tu mexe na mão, o bagulho está firmizão Bate o grave É, mas só que o grave não bate daqui pra lá Ele bate de lá pra cá, né? Você bater de lá pra cá, ela balança A traseirinha de acrílica aqui, ó, deu uma soltada Aí nós vamos ver aqui o lugar certo de botar um pra mais parafusar as coisas pra dar uma firmada A pressão aqui é grande E aí, Dio, tu pediu pra ele pegar o quê? A marreta desempenhar vidro E está onde? Ele entrou lá dentro, procurou e não achou Aí eu falei que estava do lado do radiador do Fusca É, pô, até que o Fusca tem radiador Ah, mas você estava procurando E a marreta desempenhar vidro? E a marreta desempenhar vidro? Não tem não, pô, assim não Você ainda pergunta pra mim se é de borracha Ai, velho, muito bom E o pior que o bicho foi lá, ainda voltou com a marreta Ainda voltou com a marreta, eu falei E essa voltou ele Aí é de borracha, né? E o radiador do Fusca, você achou lá dentro? Achei, está lá na deluxão, pode ir lá buscar a marreta Pode ir lá, pega a moto e vai lá buscar a marreta Está do lado do radiador do Fusca Caralho, mano Que merda, velho Só artista Aí Trocaram os interruptores aqui De LED Trocou aqui o da tampa também Que estava dando problema E é isso aí A montanha está pronta Para o próximo dono Abre ali a tampa ali Aí, moleque Agora ficou até fácil de abrir Trocamos o interruptor da tampa Aqui tirou os alto-falantes de voz E nós parafusamos o acrílico todinho aqui, velho Que deu vibração Na verdade demorou, né, mano? O carro está montado tem bastante tempo Até que demorou bastante Para dar qualquer coisa A gente já resolveu por aqui mesmo Está tudo no esquema Então, é isso aí Mais um dia Voltando Margem para casa Saindo aqui da loja A lojinha está indo, está indo, está andando Feliz com o resultado A parte de acelerar aqui tem o ônibus Colado na minha traseira Mas eu estou 80 por hora A gente está correndo muito Ai, mano E a bichinha pega A traseira é baixa Ela está no 12 E é isso aí Vamos que vamos Último rolezinho Vamos Se despedindo dela Esquece Vem vendo no mundo aquático Vem maldade Nós é telepático Quer problema Nós é problemático Sem calma Quem quer ser simpático Viu o tempo fechado E vi colorir Viu os copes caindo No copo e feio É que o mundo é o dono Do tempo Vi Nós é filho do dono Do mundo Eu sei Favelando e andando Em 50 pés Mas meus pés Calejados É de luta É que nós não abaixa Esses decibens E tem três Puta na garupa E o jes Que rocando Alto Tá tipo Tem macerate Pocha azul Pela bem baixinho Comentário Nasce Lângica Favela Vem Verdinha Em casa No talento A espera Do próximo Não botei Mais nem Ela ali Na vaga Viu Já desocupei A vaga Pra outro carro Isso é louco Mano Esse carrinho Tem história Nossa Ela é braba Ford Mas eu gosto Muito Desse carro Mas é isso Minha maroca Ficou pronta Ela tem que ir Como eu disse Não dá pra ter Todos Não dá nem Pra guardar Todos Esses carros É Eu liberei a vaguinha Ali pra M4 Porque aí o M4 está de volta E é isso aí Espero que Ela seja bem Cuidada Pra onde Que é que ela vá Tamo junto É isso aí No talentinho Deixando todos Os carros Sempre O mais perfeito Possível Pra vocês E tamo junto Clica no gostei Se inscreve No canal Produtos do estilo Dublin Que tá aqui Na descrição Usa a nossa marca Fortalece É isso aí Um tom de despedida Vocês ainda vão ver Ela aí Ainda vai ter entrega Talvez a gente Ainda dá mais uma voltinha Nela Mas tá aí Prontinha Já era Tamo junto É isso aí Vem com a estilo dub Só navega top